Música Ai família, atenção no tema, certo? Lembrando que vocês votam a partir do tema E o tema do primeiro round é Com qual idade você deve parar de seguir seus sonhos? Certo? Aí geral, coloca um pra cima, aí família Quem quer ver uma batalha cabulosa? Grita sangue! Não, vou puxar isso, por favor Ae, ae Eu amo rap! Eu faço rap! Eu faço! Quero ver matar esse cara na levada do Bumbab Eu amo rap! Eu faço! Eu faço! Eu faço! Eu quero ver esse cara na levada do Bumbab Tá vivendo! Não briguei! Se matei! Não briguei! Se matei! E lembrando quanto eu sou bom Às vezes eu também me lembro que eu tenho dom Na verdade, parceiro, os moleque da minha quebrada Morrem sem lançar uma música Mas com lança na mão Então, às vezes eu posso dizer uma fita Por isso quando eu rima as partes se derretem Na verdade, parceiro, eu falei de bailão E essas partes se derretem Porque os moleque não passam dos 17 Eu posso desencaixar, mas eu volto Me revolto toda vez que eu tô na rima Sinceramente, duto, então levanta a mão pra cima Que isso aqui é aulas e cursos, então chega pra doutrina E agora já começa, o combo te atravessa Não tem problema, duto, cê não vai me limitar Na verdade, parceiro, agora vim te lesionar ou lecionar Não tem idade pra parar, mas tem idade pra começar Cê tá ligado, assim que funciona O bagulho é muito sério, então logo não desengana Um exemplo disso é você, Lucas Félix, é muito Fazendo freestyle aos 45 anos Aí, rapaziada, com que idade você deve parar de seguir seus sonhos? Faz a reza para Deus, pega o terço De repente eu começo a sonhar no berço Desde pequeno, meu sonho eu começo a andar Depois eu quero mais, eu quero correr ou voar Escrever um livro, escrever um rap De repente eu saio vivo quando os policiais me cercam É por isso mesmo que eu vou até a Meca De repente mesmo eu tenho um sonho e ninguém mais breca Tinha um homem de 100 anos no topo da montanha Ele sentava todo dia pensando na lasanha No seu almoço que tava dentro do forno Pensando, meu sonho é quente, meu sonho não é morno Ele estava lá e ele morava tão sozinho No topo do Everest, ele tava no meio do caminho Porque ele morava lá e ele vivia em Brow O sonho no final de 100 anos, tocar o sol Não tem limite pra você parar de sonhar Se você continua a respirar, tem que se inspirar Dois pulmão, coração, dois rink e funciona Sonha enquanto você tem vida, é assim que você se emociona Barulho pra essa batalha De quem começou pra quem termina, barulho para cima de Combo Diferentemente, barulho para cima de Félix Aê, Félix, 1 a 0 Mas tudo que vai? Opa! Aê, querido Já já mais pra lá na rua Aê, família Atenção no tema, certo? O tema do segundo round é O que é ser normal? Certo? Aê, atenção Todo mundo coloca um pra cima, certo? Passando aquela energia Pra receber as melhores rimas E o Tardela Só no bicho Eeeeeee Eeeeeee Eu puxo, eu puxo, eu puxo Aê, cola mais pra cá Cola mais pra cá Yau Yau Eiii Faz a post! Olha o flash! Mata o sicário no track! Mata o sicário no track! Faz a post! Olha o flash! Mata esse cara no track! Mata esse cara no track! Então vê! Owoh Mata ele caralho Que não vim caralho que não vim caralho Pom bom Pom bom Prá! Assim ó, rapaziada Viva esse que? 2 Viva O que é ser normal? Infelizmente eu não sei te responder, irmão Porque eu sou artista Eu gosto mesmo de estar na contra mão Tipo, não é papo de narcisista Não é papo de nossa Como eu sou artista É porque nos anos 40 o normal na Alemanha era ser nazista Tipo, em Brasil e meio ambiente o normal era ser racista E de repente pros policiais o normal é ver o que? Preto morrendo no meio da pista? Ser normal não é legal, é obedecer a sociedade Olha só quantos artistas que tem aqui Sendo contra mão, só de verdade, sem vaidade Só porque é natural, quando o âmago É tipo amargo quando você gosta pra fora Bota pra fora o que aflora, tipo sua vida Depois vai embora, pra outro plano pra Deus te olhar Lá em cima e falar como você era louco Gostei de você porque era diferente Longe dos normais e não bebeu nem um pouco Aê família, tira como pra cima Não acabou não, tio Uou! 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 Eu descojo do seu ponto e da sua tese Mas a estudar mais você eu aconselho Porque em normal, em 1500 Era nosso sangue vermelho Eu vou repetir minha tese pra completar E eu te aconselho Porque normal é nunca mais nós se contentar com o espelho Por isso que eu voto Você tá ligado que agora eu te ensino a estudar Na verdade meu parceiro A sua tese eu me contrariar Eu também achava que normal era fugir de todos os padrões Por isso eu fui demitido do meu trampo E garanto que eu não me rende pra mim nenhum patrão Você tá ligado? E assim que eu faço, mano Por isso só tô travando, mas você tá entendendo A minhas ideias são quentes Na hora do que você tá desenvolvendo E por isso que eu faço meu fim Você não atinge meu nível do QI Em 2050 o normal dos moleques vai virar MC Você tá ligado, mano? Nessa escola que eu comecei aqui na Zona Norte Antes teve vários caras fodas Que não teve um terço do holofote Mas por isso, mano Agora eu tô nesse dojo E sou o mestre do jogo Antes dos holofotes Pra acabar com todos os olhos curtos E aí Vencerou 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 Se quiser vai ter terceiro Você ganhou o primeiro, tá ligado? Vai ter primeiro? E aí Vamos dar uma mão direita, sério? Família, de quem começou pra quem termina Coloca uma mão pra cima Quem gostou dá cima do Félix A minha direita A aí Vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezesseis é o seu número, ok? Agora coloca uma mão lá em cima Eu contei você, querida Aí, agora coloca uma mão lá em cima Quem gostou das rimas do combo, a minha esquerda, certo? Mano, acho que é visual Certo, esquerda, conta, irmão É isso Ah, é visual Félix, para a próxima fase Muito barulho para o combo, família Uou